Música Eu sou Valdonice Azevedo, aqui em Pernambuerno, entrega das chaves Minha Casa Minha Vida das unidades do condomínio residencial Luiz Inácio Lula da Silva Pessoal, é muito importante porque nós vamos ter o nosso endereço, né? Vamos ter a nossa ligação de energia, de água, né? Coisa que eu morava, cheguei até a morar na rua Passei muitos anos ali no cubo de português, né? Mas graças a Deus, não há luta, né? Não há vitória sem luta, não é isso mesmo? Música Nessa batalha Forte, não fujo da raia Eu tô firme Forte, nessa batalha Eu tô firme Forte, não fujo da raia Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá O temporal que leva tudo, mas a praia não vai levar Ei, chuá, chuá, ei, chuá, chuá Ô meu Deus, dá-me força Como é que é? Tô na encosta da favela, tá difícil de viver E além de ver o drama, de não ter o fome Com a força da natureza E o que resta pro meu povo